Não que eu faça isso, não. Por mais admiração que eu tenha pelo João Cabral, nunca me ocorreu, ah, vou imitar o João Cabral. Mas, inevitavelmente, há vários poemas meus que têm um toque ali, que é caralhinho, que resulta de eu ter lido e admirado, com muito empenho, a poesia do João Cabral. Ah, sim, uma poesia do Vinícius e do Mário de Adraga, do Camões, da Fela de Pessoa, não é? Eu não tenho nenhum estupro em dizer que a minha poesia é fruto das minhas leituras de poesia, em parte. Não só, ou seja, eu não fico fazendo colagem, eu não fico roubando versos de ninguém. Mas, volte bem, eu começo a escrever um poem e nem percebo, nem reparo o que eu estou repetindo. Às vezes, é um fraseado melódico, só. Porque não conhecer muito bem aquele poeta, não vai ter a mínima noção, porque ali eu estou pintando um certo poeta. Outras vezes, eu faço referência explícita, vai lá na empígrafa. Mas, enfim, para mim, é isso mesmo. A poesia brota de outra poesia. E não é só o meu caso, não. A maioria, a imensa manhã do bem, é que todo poeta quer matar o pai. O que é pai, no caso? Aquele que o influenciou, aquele com quem ele aprendeu. O fato de que todo poeta aprende a escrever poesia com outro poeta. e depois, diz o meu, quer matar o pai. Ou seja, fica um pouco preocupado com a possibilidade de os leitores, os críticos, ou compararem com aquele que o influenciou, para ele sair perdendo. Isso se aplica inteiramente, por exemplo, ao Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, apesar de tudo, teve medo de ser confrontado com Camões. Toda obra, toda obra, o Fernando Pessoa tinha plena consciência de que antes dele, só Camões, que era grande, realmente grande. E com marcas, com vestígios, até o século XX. ele tinha medo do confronto paralelo com Camões. Foi com Camões que ele aprendeu, embora não só, e sobretudo na prosa crítica. O Fernando Pessoa foi um crítico literário, um teórico da literatura. Nossa, irmão Cheiro. Ele tem muitos escritos sobre a poesia portuguesa e sobre a formação dele, sobre a trajetória dele. Quando esse tema surge, o Fernando Pessoa diz que os grandes mestres de poesia que ele admira são o Caminho Peçanha, Teixeira de Pasquais, não cinto Camões. Há casos em que a intertextualidade até passa a ser despersebida do leitor. Tão natural ou tão convincentemente natural, mesmo que seja do artifício, truque, mas tão natural aquilo parece. Só aquilo parece brotar naturalmente, espontaneamente. essa é a ideia. Então, o intertextual, você conversar com outros textos no seu poema, se você tiver a habilidade para isso, vai passar como coisa natural. Se não, se for só para se exibir, ou só para acompanhar uma certa nova, aí vai parecer artificial. Vai ser como aquela casa que é dado a conta, vindo do que a casa é e como a casa foi construída. Não, você precisa ver como a casa é para habitá-la, ou até para contemplá-la como objeto estético. Se os andanhos estiverem lá, há muita poesia que desde os andanhos a mostra, que revela que aquilo foi fruto de um artifício, de um truque, porque intertextualidade está na moda, intertextualidade só está na moda por culpa da universidade, por culpa dos críticos e professores. Nenhum poeta botou intertextualidade na moda. Por quê? Porque todos os poetas, desde o mérito, foram intertextuais, todos eles. Você leu Camões? Se você conhecer, você vai encontrar ali a poesia latina e a poesia italiana que está por trás. Bem, eu estava dizendo, o que se chama hoje pernóstico de intertextualidade, é o que todo o poeta faz, sempre fez na vida, todo o escritor faz, sempre fez na vida, sem nunca se preocupar em dar um nome. Todo o poeta faz o possível para que ninguém fale, ninguém pense, ninguém veja a intertextualidade. Então, a intertextualidade é um nome inventado na universidade para criar o quê? Um ramo novo de pesquisa, que é só um nome, meio pedante, para se referir a um fato óbvio, simples e elementar. Escritores aprendem a escrever com outros escritores.